Música Alô amigos, aqui é o Rádio Se você puder fazer aqui, tá feio aqui Valkyrie Comics E é o nosso turno E caramba, não tem muito bem O que eu vou fazer aqui para resolver essa treta Tá feio aqui Mano, eu vou usar O meu sniper aqui E vou Atirar naquele cara Porque eu vou ser um otário É muito fácil desse jeito Dando pequenos consecutivos Tiro na cabeça do cara Filha da puta, agora aqui Agora Rosina é sua vagabunda Aqui Aqui pra cima Eu só quero que você tire esse cara daqui, mano Vai Mano, vai tomar no cuba No meio das árvores do inferno, tá ligado Puta que pariu, mano Agora sim, mano Vamos chamar a nossa médica Que vai vir aqui Vai aqui, médica Acola lá Coloca o nóis, coloca o nóis, caralho Aqui Você vai lá, você vai carregar a bala dela Carregou a bala Obrigada Carregou a bala Agora você volta pro meio do mato Olão Aleixei o pó Olha o que Foda-se nessa aleixar pó Menina Ninguém liga pra isso Caralho Que beleza Agora você vai vir aqui Você vai dar um tirão na cara Desse filho da puta, mano Aqui, cadê Agora, mano A gente vai matar você Com um balaço na cara Que filho da puta Caralho Que desgraçado Por que você é assim, mano? Calma aí Calma aí Que eu vou pra cá Agora Aqui Fica aqui Beleza Agora sim Nossa vez de novo Acho que eu vou dar meu sniper Até matar esse cara, mano Caralho, mano Vou matar esse filho da puta, mano Melhor sniper do mundo Muito vai E ele não morre Ele não morre Tudo bem A gente vai conseguir Ih, caralho Eu devia ter movido o cara lá Largo Caralho Por que eu não movi ele? Venha Não, não, não Agora eu vou te... Cara, esse cara conseguir Me acertar daqui Ia ser foda, hein Porra O cara tá em cima Da montanha Caralho Como ele enxerga isso, mano? Não, se você falar Que você vai me acertar Dali, mano Vai tomar no cu Ah, tá Puta que pariu Ele tá vindo pra fora? Ah, tá Que susto Ele tá em choque Eu sei que ele tá em choque Esse cuzão Vem, filho da puta Pode vir Passa o turno Vai, eu sei que você não quer mais Eu não sei que você não quer mais brincar Ai, caralho Filha da puta, mano Vai, vai, vai Passa o turno logo Cadê esse cuzão? Venha Aqui, a Rose A Rose chegou Cadê a Rose? Agora a Rose vai lá Vai, Rose Vamos nessa Vamos lá Que tem um cara Pra fuzilar ali No meio do mato, cara Olha, eu fiquei preso No meio do nada Que merda, viu? Aqui vai, Rose Relaxa Agora esse maluquinho Aqui, ó Meu sniper, mano A Catherine vai matar Esse filho da puta, mano Vai, mata esse cara Caralho Que merda, mano Não acredito, mano Que eu errei o tiro Filha da puta Aqui, mano Ó Vem Vem com nós Aqui, velho, ó Aqui, ó Vai Mano Como é que eu simplesmente Não consigo acertar Aquilo ali, mano Eu simplesmente não consigo Ai, não Volta aqui, cara Calma aí Que eu vou chamar Minha médica, caralho Calma aí Que a gente vai resolver De um jeito ou de outro, mano De um jeito ou de outro, mano Vai, Nandini Vai, acerta esse filho da puta Pelo amor de Deus Obrigado Foi, tá Obrigado Volta lá Mano Esse é o único jeito De matar essa porra, mano Caralho, mano Eu só quero ganhar desse merda Aqui, mano Por favor Acerta ele Não é difícil Vai, acerta aí, ó Direto Isso, caralho É só acertei esse filho da puta Agora corre Aqui, caralho Ó, eu vi um cara ali Que 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 Não é Não é do bem Como é que eu vi um cara ali Que eu não gostei Vi um cara ali Que eu não gostei Ih, caralho Eu vi um cara ali Que eu não gostei Eu vi um cara ali Que eu não gostei Calma aí Calma aí Que eu vi um cara ali Que eu não gostei Vou matar ele Agora você tá fudido Filho da puta Ó, caralho Vem no meio, ó Mano, será que eu consigo Acertar ele daqui? Dá uma cabeça De filho da puta Aqui Ih, caralho Errei o tiro Bonitamente Ai, corre Ai, caralho Que merda Agora fudeu Caralho, mano Puta que pariu Mano, eu não sei o que fazer Caralho Caralho, tem alguma coisa ali, mano Eu acertei Tem alguma coisa ali Eu acertei Eu não sei o que eu acertei Mas eu acertei Caralho, mano Que merda foi que eu acertei ali Puta que pariu Mano, tem alguma coisa aqui Que eu acertei Eu acertei alguma coisa ali, mano Caralho Vou dar mais um tiro então Vou pegar minha sniper, mano Minha sniper pra matar aquele cara A gente tem que invadir esse lugar aqui também, mano Caralho, mano Confia no pai, vai Toma, filha da puta Por que o sangue dele recuperou? Tá se recuperando esse cuzão Mas não, filha da puta mesmo Meus inimigos, caralho Vem, filha da puta Pode vir Mano, eu esqueci de você de novo Caralho, larga Puta que pariu Calma Eu vou te ajudar, cara Eu vou te ajudar Foi sem querer Não, mano O cara não vai acertar Seu tanque não vai acertar O cara daqui, né Pelo amor de Deus, mano O cara tem um tanque gigante Ali escondido, mano Não, aqui você não vai acertar Também não, seu cuzão Pode vir Pode vir, filha da puta Pode vir Vai, passa esse turno logo Que eu não quero nem saber Vai Isso vai dar uma merda Do caralho, né, mano Não vai? Não vai dar uma merdinha? Não vai dar uma merdinha foda? Caralho, agora o Largo O Largo tá te fugindo aí, mano Pelo amor de Deus O Largo tá mantido de graça Cadê o Largo? Vem, Largo Aqui, tá ali em cima Aqui, Largo Vem, corre, filho Corre Que aí, tá ruim pra caralho Pra você Aqui é a saída Aqui pra cá, ó Vem Caralho Se cura, filho Se cura que você consegue Aqui, isso Se cura aí Porque essa balada foi foda, hein Isso Vamos pra lá, caralho A gente vai atravessar aquela ponte ali, mano Acho que a Rose consegue matar esse cara lá, mano Consegue, não consegue, meu amor, matar ele? Consegue sim, consegue sim Consegue sim, que eu sei Você consegue matar esse cara, mano Enquanto isso, do outro lado da ponte Cadê? Vamos lá pro outro lado Pegar aquela filha da puta Cadê, mano? Meu sniper Não, meu sniper não A gente tem aqui a nossa Rosina Aqui, Rosina Pega esse filho da puta, mano Arregaça, mano Arregaça esse vagabundo Aqui, ó Filha da puta Filha da puta Carrega a bala dele Vai, caralho Vai sua médica, filho da puta Caralho, mano Por que é tão difícil? Não importa o custo Vem, filho da puta Força, sim Você vai correr aqui Carrega ela Carregou? Voltou Corre aqui no cantinho Vai lá, mas agora a gente vai conseguir matar esse tanque, mano Eu só quero explodir esse tanque Só quero explodir esse tanque, mano Aqui, ó Caralho, mano Bem aqui no cantinho Vai, caralho Você pode... Caralho, mano Eu tô aceitando No figurante Filha da puta Ali Calma aí, mano Será que eu vou tomar uma tira aqui, não, né? Aqui Carrega ela de novo, mano Essa é a lei do jogo Caralho Vai dar? Vai dar? Vai dar? Corre pra cá, mano Isso Frimeza Vai Agora foi mais um turno E eu vou pegar essa mina aqui Eu vou acertar esse filha da puta desse tanque, mano Mano Só acerta ele, mano Não importa o custo Só acerta ele Vai Isso, filha da puta Mano, eu acho que eu vou... Vou correr agora Isso, corre pra cá Agora eu vou pegar o meu sniper Eu vou lá pro canto Vou dar um tiro na cabeça dele Vem pra cá, caralho Isso O cara tá ali, mano? O cara não tá ali mais, né, mano? Não, tá ali sim Será que eu consegui aceitar na mão dele? Eu consegui aceitar na mão do maluco Esse cara é foda demais Ih, mano Ele teve o preconceito contra o Darksense Caralho Puta que pariu Você é um racista Filha da puta Por que eu tô levando esse racista na minha equipe, mano? Vai tomar no cu Agora sim, mano Esse aqui, ó Vem pra cá, mano Arroz, mano Arroz, vai matar esse cara Filha da puta Ele deitou Ele deitou Não, não, não Sobrevive, sobrevive Ah, filha da puta Eu também mostrei esse faranão, hein? Sai, seu filho da puta Vai se fuder, mano Caralho, mano Arroz vai morrer de novo, mano Tô sentindo Caralho Deitou no chão, mano Mais um cuzão Muito filho da puta, velho Não, mano Mata nós, não Mata nós, não Caralho, mano Todo mundo fica atencioso Quando esse tanque fica mexendo Ninguém sabe o agapê do bagulho Caralho, mano Que inferno Não, mano Pelo amor de Deus Para com isso Vai, mano Deixa a gente em paz Vai Mano, você não consegue pegar a gente, né? Eu sei, cara Olha que cuzão, mano Olha que cuzão Filha da puta Filha da puta Você é muito cuzão, mano Você é muito cuzão Caralho, mano Agora é minha vez de novo Vai, vamos lá Mano, quando eu tenho duas bases Eu posso chamar mais gente? Vou chamar a Rosa aqui Porque o bagulho tá louco Ai, cara Eu tenho que salvar a vida dela ainda Caralho Eu tenho que ir lá ajudar ela ainda, mano Puta que pariu Eu tenho que ir lá pra caralho ainda Caralho Eu tenho que ir lá ainda Caralho Por quê, mano Por quê? Caralho Eu tenho que ir lá ajudar ela, mano Puta que pariu Mano, a gente vai conseguir Tô gastando turno pra caralho Pra ajudar essa menina, mano Caralho Caralho Jogo México Porra Valeu Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Toma, filha da puta Nas costelas aí, ó Seu vacilão Corre, filho Corre, filho Porque o bagulho tá louco Corre mais Corre mais Porque aqui tá tenso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se cura Isso Usa essa nossa moscada aí, caralho Beleza, mano Agora você vai passar seu turno Caralho Caralho, mano Mano, eu quero destruir só o tanque Só quero destruir o tanque Destrói o tanque do cara Pra cá Destrói o tanque dele Destrói o tanque dele, mano Você vai destruir o tanque dele O tiro ficando pra ir pra cá, caralho, mano Que inferno Vai, Nadine Caralho, mano Mano, você vai conseguir, menina Você vai conseguir A gente tá confiando em você, mano Tá difícil, tá difícil, mas Você vai subir um pouquinho o tiro Caralho, mano Por que que essa filha da puta Não vai Calma aí Tem um turno só Tá sem bala? Não, tem mais uma bala aqui, ó Tira de qualquer jeito, mesmo Foda-se, né Ah, filha da puta Finalmente o tanque foi destruído Yeah, porra Agora corre pra cá Agora, mano Agora o bagulho vai ficar louco Terminou nosso turno E agora, hein? Pode vir, cuzão Vem Caralho, agora vai ser foda, mano Esse tanque Mano, como é que eu vou destruir esse tanque, velho? Tenho nem noção Tenho nem noção de como destruir esse tanque Caralho, mano Eu vou tentar pegar o meu tanque Eu vou atravessar aquelas barreiras, sabe Por cima, assim E depois tentar dar a volta e pegar ele por trás Caralho, moleque Isso aqui tá feio demais Não, mano Tá muito feio Tá muito feio Pelo amor de Deus Não, me deixa em paz, mano Vai, caralho Tem dois caras ali, mano Esses caras não vão me foder, cara Eu não vou deixar esses caras acabar com a minha vida Eu vou atacar esse tanque gigante pela montanha, velho Não vou dar boi pra ele Caralho, esse cara aqui tá tomando um bordoada toda hora Tá vivo? Tá te encher essa porra Vou pegar meu sniper agora Vai, Cisari Eu sei que você dá um tiro na mão do maluco, cara Calma aí Na mão foi pedir demais, né, Cisari Na mão foi pedir demais Vamos lá, de novo De novo, vai, vai, caralho Eu sei que você consegue, mano Caralho, mano Na mão, você consegue? Você consegue ter na mão? Na mão, na mão, na mãozinha aqui, ó Na pata desse filho da puta Isso, caralho Isso, caralho De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Caralho, moleque Na pata, na pata Por que, mano? Aqui, ó Bem pra esquerdinha Bem pra esquerdinha Vai na pata Isso, filho da puta Yeah Caralho Caralho Agora vem pra cá Pra estrada Vou pegar meu tanque agora Peraí No tanque, caralho Bom pessoal, nossa Que festece demais Se você vai pegar Porque você gostou Quem gostou Comenta, favorita Se inscreva no canal Se é inscrito Nós somos o Madrugatira, cara A jogatira Da madrugada Bom dia Boa tarde E boa noite Eita Vou quebrar isso aqui Vou quebrar Vou quebrar sim Agora eu posso dar um tiro Nessa porra aqui Posso dar um tiro Bem bonito aqui, ó E acabar com a vida dele Se não, não posso Posso dar um tiro aqui Não chega tão longe Isso aqui é a metralhadora Isso aqui mesmo, ó Aqui, cara Acabar com a proteção de vocês Filha da puta Bom dia Boa tarde Boa noite Yeah